isso aqui é uma genhoca tirada do instagram do canal de uma pessoa japonesa eu vi algo parecido só que essa boca era arredondada aí eu não tenho como fazer arredondada eu fiz quadrada mas funciona perfeitamente visitem meu canal se gostarem de um like e se inscrevam por favor